Música Meu nome é Kathleen Florencio, tenho 16 anos e estou no segundo módulo de contabilidade. Eu me chamo Caio Macedo, eu tenho 17 anos e faço técnico de contabilidade. Meu nome é Daiane e eu tenho 21 anos. Meu nome é Eric Allan, eu tenho 17 anos e atualmente estou cursando contabilidade. Meu nome é Guilherme, eu tenho 16 anos e estou fazendo técnico em contabilidade. Me chamo Luciano, tenho 28 anos. Eu sou a professora Cátia Stritzel, eu sou coordenadora pedagógica da Etec de Imbu. Boa tarde a todos, eu me chamo Lucas, tenho 19 anos. Meu nome é Giovana, eu tenho 15 anos e eu estou cursando marketing aqui na Etec. Eu não tenho tanto conhecimento com investimentos, mas o pouco que eu aprendi hoje já é uma área que eu quero me aprofundar bastante. E a Investins vai ajudar bastante no meu futuro, com certeza. Eu achei muito bom, os alunos são super descontraídos, é uma palestra tipo de economia, então o pessoal às vezes não se dá muito bem com a economia, às vezes não entende quando é um adulto falando e como são jovens, falam na nossa linguagem, dá super para entender bem. Foi um assunto que a gente já tinha aprendido no curso de administração, eles reforçaram, então deu para entender bastante, foi muito boa a palestra. Eu achei um trabalho muito legal, descontraído, divertido, achei a oratória do David boa, a sua também, uma oratória bem descontraída mesmo. E achei inspirador, o que eu posso falar para essa palestra aqui é a palavra, a melhor definição possível é inspirador. Porque pode ter alguém aqui hoje que pode não ter inspirado uns como inspirou outros, mas pode ter aquela pessoa que estava faltando só um empurrãozinho para ela seguir o objetivo dela como um investidor, para fazer algum investimento. E vocês, através da palestra, através dos seus ensinamentos, você pode ter dado aquela faísca para fazer pegar fogo no palheiro, entendeu? Eu achei uma palestra inovadora, porque eu nunca tinha visto algo igual, um grupo de jovens, trazendo uma proposta por um cenário que é bem distante ainda. Eu gostei muito da palestra pela descontração, o tema e como foi abordado a economia com a pessoa jovem. Superou as expectativas, foi muito boa, o mais legal foi ouvir os comentários dos alunos, compreendendo a linguagem com que vocês quiseram passar a mensagem. É muito bom saber que a gente está aprendendo coisas novas e mais maneiras de como a gente crescer, não só na vida, mas no nosso trabalho, no nosso futuro. Eu achei muito bacana, eu achei que eles trouxeram ferramentas como o Kahoot, questões de interação pessoal, de chamar o pessoal para conversar e tudo mais, para trazer o melhor conteúdo para o pessoal, que eu achei praticamente algo inovador hoje, que pede para você trazer, porque falar de investimento, no meu ponto de vista, é você trazer as pessoas para perto e mostrar que necessariamente é algo fácil e que pode ser bem desenvolvido por qualquer um. E hoje no Brasil a gente precisa muito disso. Com certeza, achei um trabalho muito legal e eu acho que vocês devem realmente ir por aí, em escola, falando com os jovens, porque realmente é inspirador. Com certeza, mil vezes, é uma palestra muito boa, super descontraída, a Emily é muito boa, o David é muito bom também, super descontraído, eu achei demais eles, a palestra deles é incrível. Sim, eu acho que é uma área que todo mundo tem que se aprofundar, por mais que não tenha tanto conhecimento assim, mas é uma área que tem a crescer ano após ano. Recomendaria, porque mais pessoas precisam ouvir os jovens falando de investimento e economia, porque é um mercado bem amplo, só que jovens no mercado falando disso é muito escasso. Com certeza, eu acredito que são formados por jovens que têm algo muito próximo a nós, são ensinantes de ETEC, estão desenvolvendo um sonho que eu torço muito agora e acredito que eles têm muito a agregar para todos os jovens que foram por aí. Com certeza, eu quero que mais pessoas também tenham essa oportunidade que eu tive de escutar essa palestra e de aprender mais com isso. Andando. Brincadeiras à parte, eu saio com meus objetivos fortalecidos. Motivada, porque querendo ou não, quando a gente aprende e entende esse tipo de coisa, nós entendemos também que a gente pode dar um passo a mais e mudar muita coisa do que a gente está fazendo hoje. Então, hoje eu me sinto mais motivada a dar de fato esse primeiro passo e poder mudar muita coisa que vai acontecer comigo daqui do Afetite. Hoje eu saio mais inspirado e sempre buscando mais conhecimento e tentando estimular outras pessoas também a entrar no mercado financeiro. Eu sempre tive o sonho de investir, desde quando adolescente, mais ou menos por volta dos 15, eu entrei no mercado financeiro. E eu já até cursei administração, então, por conta desse sonho, eu já vinha me aprimorando, sempre buscando mais saberes. Então, ver vocês tão jovens assim também me inspira bastante a continuar o meu sonho e buscar mais, entender mais. Com conhecimento, eu acho que depois de hoje eu tenho pleno conhecimento de que eu quero fazer essa carreira, cursar essa carreira no futuro, investimento, contabilidade, tudo que mexa com economia e tudo que mexa com dinheiro. É uma área que eu gosto bastante. Eu saio com a mente muito mais focada naquilo, naquele objetivo. Eu já tinha um objetivo na questão de investimento, mas com a palestra de vocês hoje, deu pra abrir mais ainda os ares. Extraordinária. Determinação. Eu acho que além do conhecimento, eu acho que determinação e inteligência é uma área que eu, é uma palavra assim que eu definiria. Inspirador. Maravilhosa. Pra descrever a palestra como uma palavra, talvez eu não seja tão criativo pra esse. Mas eu diria que ela é instigadora. Ela instiga os jovens para aprender mais. Ela transforma no conhecimento básico que, conforme vai se aprimorando, pode desenvolver os sonhos dos jovens, que é o que todos nós queremos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto